Na Cama Na Cama E ainda mais Ela pergunta ao gargalhar Quem quiser a cama mais linda O preço mais alto terá que pagar Ainda mais Ela pergunta ao gargalhar Quem quiser a cama mais linda O preço mais alto terá que pagar O preço mais alto terá que pagar O preço mais alto terá que pagar